Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil Tem sangue no jornal, bandeiras na avenida Zil Lá por detrás da triste, linda zona sul Vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Eu como vetor, tranquilo, eu tento uma transmutação Seu moço do disco voador Me leve com você, pra onde você for Seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Andei rezando para totem-se Jesus Jamais olhei pro céu, meu disco voador além Já fui macaco em domingos classeais Atlantas colossais que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço do disco voador Me leve com você, pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Se inscreva no canal e ative as notificações.